Fala, guys. Tranquilo que é ingresso agora com mais um vídeo. E tá aí, ó. Revive do It. Consegui o acesso beta aí, fechado, cara. Eu vou abaixar um pouco, porque deve estar muito alto, velho. Deve estar muito alto ou não, né? Vou abaixar essa porra. Pronto. Eu consegui o acesso ao beta fechado. Vou mostrar o máximo possível pra vocês em primeiras impressões. Nunca joguei. Deu alguns bugs no emulador, porque é um jogo que tá no beta, né? E era só pra Android. Eu tô emulando aqui no Bluestacks. 64 bits. Tá pegando bem. Nunca joguei. Vou fazer reroll? Não. Eu vou jogar de prima. A conta vai ser deletada quando lançar oficialmente o jogo. A história é muito boa. Parece que tá em inglês. Não tem PTBR por enquanto, tá ligado? Talvez quando lançar, fique PTBR. Mas tá full gringo agora, tá ligado? Dizem que a história é muito boa no nível Guardian Tales. É o que falam aí, né? A gente vai ter insumonada, a gente vai ter tipo sem insumonada. Várias paradas aí. Eu não vou atrás de meta. Eu não vou atrás de bonequinho roubado. Eu vou pegar o que eu achar mais bonito. Talvez eu clique ali e bote tier list, né? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou entrar com, assim... Guest, né, cara? A conta vai ser deletada, tá ligado? Eu vou entrar como guest e depois se der, eu vou lá e linko a conta. Pô, tem um pelo na minha boca. Eu vou lá e linko a conta, tá ligado? Com o meu Facebook. Vamos ver como tá. Aqui a gente tá analisando. Cara, eu tô achando meio travado. A tela, principalmente a tela de upload, né? O upload, o update. Tava muito travado. Mas vamos ver aqui como tá o game. Eu vou dar as primeiras impressões aí pra vocês. Vai ser um vídeo longo, tá, guys? Vai ser um vídeo longo. Nunca joguei. Tá pixelzado como era nos trailers. Ó, acorde, acorde. Vou acordar, então. Então me acorda, porra! Eu tenho que... Será que eu vou ter que configurar pra andar, etc, velho? Ia ser um vacilo, né, mano? Eu acho que eu vou ter que configurar, galera. Mas vamos lá, né, velho? A gente vai fazendo aqui o que dá. No emulador. Porque o meu celular é iOS. iOS não pega. Não pega. Eu tive que fazer o trampo aqui no Android. Pronto, aí. Eu vou ter que configurar aqui claramente, cara. Deu... Deu o cocô, tá ligado? Eu vou ter que configurar. O pior é que eu acho que tá puxando muito o emulador, mano. Ó. Ué. Aqui. Aí, ó. Pronto, vamos lá. Controles da tela. Abri o editor avançado. Vamos configurar aqui, então. Pra quem quiser também configurar. Já vai aprender. Eu vou colocar aqui, tá ligado? O WSD padrão. Pronto. Agora eu posso andar. É isso. Pronto. Não tem pra cima e pra baixo. Só tem pra frente e pra trás. Vamos lá, então. Tô andando. Eu sou uma menininha bruxinha, tá ligado? Menininha bruxinha. Tá bem da... Opa. Será que eu posso subir aqui? Não, não posso. Só posso andar reto. Provavelmente é aquele... Ó, botei o chapéuzinho, né? É aquele estilo reto, né, velho? Que o cara vai fazer. Vamos ver, cara. Eu tô achando muito bonito o gráfico. Tá ligado, guys? Tá muito bonito isso aqui, cara. Com certeza vai melhorar quando lançar oficialmente. Se não melhorar, já tá muito bom. Dá uma vibe de joguinho de PS2, tá ligado? De RPG. Tá indo sozinho agora o jogo, ó. Tá indo sozinho. Será que... É, tá indo só. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Vamos pegar esses primeiros momentos. O que eu quero jogar é até trazer uma gameplay pra vocês, né? E uma... Tipo, sumonada a gameplay pra ver como tá o game. Eu não vou... Mas talvez eu jogue em off, né? Talvez eu jogue um pouquinho em off. Traga mais um videozinho. Zere o jogo até dar, né? Se der. Se der tempo, né? Vamos lá, vamos lá, velho. Aqui a torre, cara. E pra mim isso aqui ficou óbvio. Pra quem não sabe, isso é a torre de Babilônia. Claramente é a torre de Babilônia. Que é referência bíblica aí. Isso é por cento, cara. Isso é por cento. Ah, mentira, Kai. É a true. Apenas a true. Vamos lá. Tá ensinando aí pra vocês. Combate, energy, control, blá, 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 blá. Eu vou pular tudo, cara. Eu não vou ficar lendo essas porra, não. Eu quero gameplay, cara. Eu vou descobrir na hora. Aqui é que é igreja. Pronto, ó. Finalmente estamos no jogo. Agora é o jogo oficial, né? O gráfico tá tipo... Calma. O gráfico tá nota... 7,680, tá ligado? 7,680 o gráfico. Dá pra ser melhor. É um pixel simples. Mas dá pra ser melhor. Opa, dá umas travadinhas, tá ligado? Mas beleza. Opa. Vou... Vou... Eu tô vendo se... Clicar... Clicar não acontece nada. Eu podia também usar o mouse pra me mexer aqui, tá ligado? Vou usar até... Opa, que é isso? Olha lá. Um espelho, né? Que aí tem as paradinhas que ocorrem no espelho. Nada de mais. Vou embora. Só queria dar uma checada, né? O jogo de RPG sempre tem coisa secreta, né, velho? Aí tem uma arma roubada e eu perco. Você vê que tá dando mais travadinha, cara. Mas pode ser meu PC também, tá ligado? É, meu PC é podre. Então pode ser isso. Pode não ser o jogo. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, ó. Um inimigo, né? Vamos lá. X1. Pronto. X1 aí vai rolar. Começou a batalha. Você vê que é por turno, né? Quando você encontra o oponente. Ué, dá ali. Travada da porra, deu. Mas é aquele negócio. É o PC se acostumando. Toma. Ganhei. Ok. Batalha simples. Você vai ter as suas magias. Tem uma barra de energia. Subiu a barra de energia pra o que... A quantidade que gasta lá da magia. Solta a magia e acabou. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Bem simples. Gameplay interessante. Diferente. Não é um por turno padrão. Não é meio que sem ser por turno. É que dito turno é a quantidade de energia que você tem, né? Da hora. Aqui são os puzzlesinhos, né? Começamos com um puzzle bem simples. Ver se eu consigo fazer alguma coisa a mais. Não, não. Opa, tinha coisa aqui. Vocês viram? Ah, não. Aqui tem o reflexo dela. O gráfico tá bom, velho. E eu acredito que vai melhorar, tá? Eu acredito que vai melhorar. Vamos continuar. O jogo promete, tá? Tá prometendo, cara. Tá prometendo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um gato preto aqui. F, né? O que é isso? Eu tenho as opções aqui. Eu vou esquipar, cara. Eu não vou ficar de papo. Agora é meu nome. Ok. Gretz BR. Porque o cara sabe que eu sou do Brasil, tá ligado? Pra já ficar em choque. Beleza? Aí tá aqui, ó. Um 3D... Um 2D, 3Dzado bonito aqui, tá ligado? O gato. Da hora. Da hora. O que é que a gente tem mais pra aqui? Que tem um Mushroom ali, ó. Cogumelo. Dá pra pegar? Dá não, né? Interessante. Eu pensei que teria mais interação com o ambiente. Não tem tanta, né? Mas se não tem tanta interação importante, é só seguir reto. Provavelmente que é o primeiro mapa, né? Vamos lá. Vamos só seguir reto que não é um animal. Pronto. Olha a portinha. Vamos lá. Ok. Beleza. Vai ter a cena aí. Padrones do Padrones, né? Aí vai abrir a porta. Vai estar lá uma sumonada pra mim fazer tipo 100 vezes. Aí eu vou pegar, mano. O boneco mais legal que aparecer. Não vai ser o mais foda. Eu não vou ver nem ter list, cara. Eu vou pegar o mais legal. O mais legal eu vou pegar e acabou. Tá ligado? Muito simples. Vou fazer um time e acabou. Tá. Ok. O gráfico pra mim, cara, é muito bom. Eu sou muito fã desse tipo de gráfico. Sou muito fã. Não tem pra onde ir, tá ligado? O que é isso, velho? Será que ele... Beleza. Há umas travadinhas que o cara... Eu não sei se vocês vão sentir, velho. Eu tô sentindo. Mas é muito pequena a travada, tá ligado? É muito pequena. Provavelmente é o meu PC acostumando com o jogo. Ou, né? Ou é porque tá em beta, velho. Tá em beta. Tem que lembrar. Tá em beta aí, ó. Chegou o bicho. Travou, né? Ou não? Olha aí. You unlock chaos energy. Beleza. Energy caótica ali é quando eu tô mudando, eu acho. É, ó. Provavelmente foi isso aí, cara. Ah, não. Energia caótica é quando eu uso habilidades. Usei uma barreira aqui. Ó, vou spamar clique, né, velho? Pronto. Esse boss aqui provavelmente quatro pessoas perderam, tá ligado? Só que eu de prima consegui fazer. Se pá o jogo fez esse boss pra você perder, eu como sou muito bom, vou lá, né, e ganho. Tá ligado? Acontece. Você vem em Dark Souls, tem muito isso. Opa, chegou o novo boneco. Uh, ó. Arigatou. Ó, ó, ó. Gráfico excepcional, cara. Gráfico excepcional. Tanto 2D como 3D. Problema que eu tô vendo que tá dando umas travadinhas, cara. Pode ser meu PC, tá ligado? Pode ser o beta, né? Pode ser várias coisas. Vamos jogando, velho. Você vai ter animação aí, mais uma animação. Eu vou deixar rolar. Eu até ia, né? Mas travou, cara. Então eu não vou deixar rolar. Não dá pra ver nada. Ó lá. Ah, sumonada. Então eu sumonei aqui. Ué. Eu ganhei um Healer e um Destroyer. Tá bom. Eu ganhei uma mulher aqui, Healer e uma Destroyer. 2SR. Lembrando, galera, que nesse jogo você tem o mais alto elo, né? É o R. O jogo tá dando 2SR gratuito aí, né? Tamo junto. Obrigado pelo apoio, né? E vamos lá, velho. Vamos seguir carreira aí. Umas travadinhas severas, né, cara? Vamos lá, vamos lá. Pula logo isso aqui, cara. Eu quero ir pra gameplay, velho. Tipo, o momento de ler a história não é agora. Não é agora. O momento agora, velho. É direto pra gameplay, velho. Pra ver como que tá a gameplay. Pra ver se vai enjoar rápido. Opa, ó. Fudeu. Shards of the Mirror. Hum, cliquei ali sem querer, velho. Double click do meu mouse. Se pá for certo, hein? Não. Aqui, ó. É o Node. Esquipar isso aqui, né? E vamos. A verdade era pra eu ter clicado em Node, né? Pronto. Vamos começar a aventura. Vamos lá. Vou equipar o time aqui. Você viu que tem 3 vagas, não é, cara? De equipamento de time. 3 vagas. E backup mais 3 e 1 assistente. Será que são 6 personagens? Ou são 3 principais? 3 suportes, né? Quando o cara morre e vem. Pode ser, né? Sei lá. Vai ver. Às vezes nunca entra, né? Tá lá só de... Então vamos lá. Primeiro mapa aí do jogo. Primeiro mapa oficial de gameplay. De novo o gato colou aqui. Dei aquela travadinha padrão, né? Tá bom, velho. Tá bom, cara. Eu tô gostando do jogo, velho. Eu não vou mentir. Lembra Guardianteus, cara. Isso aqui lembra muito Guardianteus. Eu não vou chegar a falar que vai ser um fenômeno. Que igual Guardianteus foi. Né? Porque Guardianteus pra mim foi um fenômeno da natureza, velho. Não tem nem como. Mas tá prometendo, cara. Tá prometendo. E vem com gráficos mais... Eu não vou dizer melhores que Guardianteus. Mais polidos, né? Digamos assim. Mas junto a isso vem um monte de bug, cara. Tá travando o tempo todo aqui o jogo. Talvez seja o meu PC de novo, né? Sempre tem essa possibilidade. Vamos lá. Tem uns puzzlesinho. A gente pode ver que tem uns baús. Ok. Terminização. Musiquinha padrão, tá ligado? De... 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 Bem simples. Negocinho de... Da hora, tá ligado? Da hora. Internet scene. Peraí. Cancel. Tá. Não aconteceu nada. Só leu o papelzinho mesmo. Pra história. Provavelmente é pra... Dar mais... Colocar a pessoa mais imersiva na história. Como eu não leio porra nenhuma em beta. Eu vou pular, né? Vamos lá. Tá aí, ó. Um fantasma chegou aí. Salve, salve. Vou mostrar aqui, cara. Iada, que era breve. Chegou mais. Salve, salve. Vaza. Beleza. Aqui eu vou abrir, ó. Peguei mana. Não tem nada. Vamos bater no Zubat. X1 com Zubat. Dois Zubatão. Cura e dano, né? Eu vou dar ele aqui, tá ligado? Hum, o dano não foi tão alto não, hein? Quer cura? Não sei, cara. Achei nada a ver. Não, vou dar ele, velho. Caralho. Como, então? Ah, bate em linha reta, velho. Da hora. Bate em todo mundo. E olha lá. O gráfico. Esse gráfico 2D, cara. Talvez as pessoas não gostem. Eu achei da hora, viu, mano? Da hora. E aí, esse estilo de magia. Tendo, tipo, você tem a mana comum que você pode selecionar. E você tem uma mana que é a quantidade de mana que você gastou. É interessantíssimo, cara. Pra montagem de times. Talvez PVP que pode ser que tenha, né? Vai ter, né? De serra que tem PVP, cara. Se tem PVP, tem. Da hora, mano. Da hora, né? Da hora. Vamos lá. Pegar o jarrinho. Tá, esse jogo promete, cara. Promete. Não tem pra onde. Não tem pra onde, cara. Não tem pra onde. Eita! Olha. Olha. Salve. Explain yourself, human. Eu não vou me explicar, não, velho. Você chega assim, velho. Do nada. Eu não vou nem ler. Eu vou esquipar. Vou esquipar. Eu fiquei só em choque por causa do, né? Tá ligado, né? Abalou. Pegou do prevenido o homem. E abalou. Simples. Vamos lá. Continuamos a jogada aqui. É, foi embora. É um vultão. Pareceu e vazou. Beleza. Perdeu na farofa quando viu o tamanho do bíceps. É isso aí. Vamos subindo. Tem aqui essa zoadinha de andar. Eu não sei se vocês estão ouvindo porque tá baixo, talvez, né? Eu tô achando muito boa, velho. A zoadinha quando você anda, os passos. É bem gostosinho, cara. É bem gostosinho. Ó. Meio ASMR, tá ligado? Beleza. Eu já tô vendo que esse jogo vai ser um clássico, velho. Um clássico. Vai ser um jogo clássico. O cara vai jogar muito. Lembra o Final Fantasy, tá ligado? Me dá uma vibe também. Sabe de quê? Os caras vão chamar de lobo. Digimor. Tá ligado? Aquele Digimor do PS1, velho. Tá ligado? Talvez... Quem tá ligado, tá ligado. Quem tá ligado, tá ligado. Digimor do PS1, velho. Deu uma vibe pesada. E você viu que roubado, né, mano? Bate em área, mano. Bate em área. Em uma linha reta assim. Da hora. Poupando aí, ó. Nível 2, nível 2. Eu ganhei coraçãozinho, provavelmente. Afinidade, né? Quanto mais eu uso, mais eu ganho. Todo jogo tem isso quase hoje em dia. Vamos ler agora o papel? Não, né? Vamos esquipar. Beleza. Ué, o que aconteceu? Ganhei uma skill? Cara, ou eu ganhei uma skill, ou eu aumentei o poder da minha skill, tá ligado? Então, será que dentro do mapa a gente vai ter essas paradas? Da hora se for. Pode ser da história também, né, tipo? Pronto. É isso aí. Acabou a primeira fase, né? Conseguimos aí zerar o jogo. Zeramos. Zeramos de primeira, cara. É, e eu vou dizer, velho. A experiência que eu tive tá sendo boa, cara. Tá sendo boa. A gente vai pro mapa 1, 2 agora. Pronto. Uma coisa, eu posso ser meio bitolado, né? Mas eu vou falar, velho. Eu não gosto desse mapa abertão assim. Onde você pega da fase 1 pra fase 2. É um quadradinho, os pontinhos, outro quadradinho. Eu acho muito overused isso, cara. É usado demais, mano. Podia ser algo mais caricato, né, mano? Pra, sei lá, velho. Dar uma vibe de RPG antigo, clássico 2D. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém já jogou Legends of Mana? Mano, os mapas eram tudo bonitinhos. Todo esquematizado legal. É pouca diferença, mas essa pouca diferença, esse detalhe, dá completamente outra vibe pro menu do jogo, tá ligado? Dá uma vibe que você quer estar naquele menu. Esse menu daí, mano, me lembra um monte de jogo flopado, velho. Não sou fã, tá ligado? Claro que não é o caso, né? Esse jogo provavelmente não é flop. Aí, me lembra. Cara, eu quero pegar esse... Pronto, aqui, ó. É isso. Vamos lá. Nesse jogo, ó, tudo que é interativo vai brilhar, tá ligado? É muito simples, é, pegar essa parada aqui. Você vê que tem um bichão, né, velho? Salve, mulher de cabelos flamejantes, né? Você vê um puzzle, né, isso aqui? Vamos lá. Eu vou abrir. Pronto. Não, 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 não. Eu tenho que fazer isso pra pegar as paradas, tá ligado? Depois eu... É, é isso aí. Eu tenho que... É, pra completar o mapa, tá ligado? Completar o mapa. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o combate aqui. Você vê que ele que vem pra cima de mim, né? Eu paro perto, ele já vem pra cima, cara. Cara, é interessante, velho. Ó, o que é isso? Um açúrcubus. Açúrcubus feia dessa aí não engana ninguém, viu, pai? Tem que melhorar essa açúrcubus. Ó, eu ganhei uma habilidade nova. Aí tá falando aqui, cara. Vou dar um... Ó, dano físico. Então, a gente já tem a separação de dano mágico pra dano físico. Da hora, né? Talvez fique só nesses dois mesmo, com padrão, né? Tem instante também, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, mano. Aí, bora. Isso, é automático? Ó, vamos lá. Três. Estuda! Ué, por que eu não posso usar? Você vê que eu bato, né, mano? Naturalmente a gente... Curei. Cura. Liberou? Que isso? O que é isso? O que é isso? Não sei o que eu fiz, mas eu joguei muito, cara. Deixei meu tanque fulvido enquanto batia, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu já tô vendo, cara, o PVP desse jogo. Imagina, PVP ao vivo. Eu contra você, você contra eu. Tá ligado? Muito bom, velho. Muito bom. Já tô vendo, cara. PVP desse jogo tem cara de ser um PVP promissor, viu, mano? PVP promissor, velho. Diferente aí de muitos, né? Não vai ser um jogo de... Deixa o jogo rolando. Tá ligado? Vai ser algo promissor, velho. Vai ser interessante de ver. E você vê claramente aí o nível diferente de jogador. Que agora que eu vou... Tá entendendo? Pra completar o mapa 100%, velho. Aqui é gameplay, cara. Tô falando. Essa parada de... Ah, vou completar o mapa depois. Não. A gente finaliza 100%. Olha só o que eu fiz. Isso aqui é gameplay, pô. Você nem sabia que tinha, tá ligado? O que que tá acontecendo? Não, parou, parou. Parou. Parou, parou. Ah, cara. Eu pense... Nossa, eu pensei que era... Eu tô no boss, né, velho? Nossa, cara. Eu dei pro lado errado. Eu sou um animal. Olha a música. Não quero, velho. Não quero ir. Eu quero voltar, cara. Eu quero completar o mapa. Quando eu completar o mapa... Aí eu sou um animal, cara. E isso aqui vai me deixar muito puto. Porque eu vou ter que voltar à fase do início, tá ligado? Pra fazer... Nossa, eu sou um animal. Vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Música legal, né, cara? Caralho. Caralho. Olha lá. Necromancezão. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Toma. Toma. Cura. Cura. Para de bater em mim, cara. Caralho. Eu tô focado, hein, mano. Fulvida. Pode me chamar do cara 100% vida. Porra, curei com fulvida. Ai. É, é assim que eu jogo, irmão. É assim que eu jogo. Pode ficar maluco, velho. Pode falar. O cara é muito bom, velho. Não consigo tirar a vida dele. Fala a verdade. Passando muito é fome, cara. Olha isso, cara. Eu sou muito é pro player, meu irmão. Muito é pro player, cara. Fulvida. Eu tenho certeza que o neguinho aí passou fome. Tenho certeza, cara. Que um cara ou outro vai falar. Meu amigo, foi difícil o primeiro boss. E eu tô aqui, cara. Agora eu posso ecoar, tá ligado? A música parou. A música parou. Se acabar o mapa, eu já vi que esse jogo é flop. Tem que permitir eu voltar e pegar o baú, velho. Tá ligado? Senão eu vou ficar puto. Não é não? Pode ser por causa do beta também, né? Eu sempre vou dar essa desculpa, cara. Qualquer erro do jogo, eu vou falar. É o beta. Ah, não. Olha aí. Eu falei, cara. Não existe, mano. Não existe, mano. Aí eu deixei de pegar o baú. Sabe aquele baú tinha? Aquele baú tinha o quê? Tipo, uma espada lendária, tá ligado? Que eu não peguei, velho. Eu não acredito nisso. Eu vou ter que voltar à fase. Acabou comigo isso aí, velho. Acabou comigo. Bota fé. Bota fé. Acabaram comigo, velho. E eu pensando que eu era pro player. Porque eu achei o canto escondido. Na verdade, o canto era o padrão. E eu esqueci de ir pro escondido. Parra na cara. Beleza. Acabamos a primeira fase. Eu não completei 100%. 100%. Me irrita isso. Eu vou completar, cara. A primeira não. A segunda fase, né? A gente tem o login aqui. Todo o esquema, tá ligado? Mas é do beta, né? É do beta. A gente vai ter a sumonada agora. Pra eu finalizar o vídeo. Eu vou trazer pra vocês a sumonada, né? E vamos lá. Tem aqui, ó. First list de sumon. A gente tem alguns personagens que pode pegar. Tem a healer. Tem a guardiã. Tem a... Tem aqui, ó. A gente tem a healer. Eu vou de assassino. Cara, me perdoe. Até porque eu gostei do design dela aqui de longe. Eu vi. Eu achei da hora. Olha que bonito, velho. Vai ser com ela. Vai ser com ela que eu vou jogar. E não adianta, tá ligado? Pode. Não adianta. Não adianta. Vamos lá. 10 summons que... Você vai ter, tipo, 100 vezes a chance de conseguir aí sumonada. Travou de novo, cara. A animação de sumonada tá muito travada. Eu vou tentar esperar. Caralho. Quem é? Quem é? Salve. R. Ó. Bonito, cara. Bonito aí. A arte é bonita. Ó. S.R. Salve. Bruxa do gelo. Aí você, de novo, não precisa vir, né? Aqui, ó. Você vê que tem aquela parada que repetido ganha fragmento, né? Olha aí, ó. Repetido ganha fragmento. Ó. Ó. Salve. Surgerity. É isso aqui, velho. Já vi que eu vou ter que rodar o jogo, velho. Uh. Yurugu. Yurugu. Guardiã tanque, né? Ó. Ó. Tô me dando bem, cara. Tô me dando bem, mano. Muito... Muito personagem S.R. Eu posso fazer 100 vezes isso. Eu vou sumonar, né, velho? Não vou... Não vou confirmar, tá ligado? Opa! Olha! Agora a gente conseguiu ver. Agora conseguimos ver, velho. Conseguimos ver. Tem homem! Tem homem! Doideira! Tem dragão também, né? Olha, ó. A gente vai... Caramba, muito S.R., mano. Será que a gente vai manter essa aqui? Eu mantenho fácil, mano. Ó quantos. Ó quantos, velho. Cara, por mim fica. Olha, S.S.R. Quem é? Maga. Essa deve ser a roubada, tá ligado? Eu vou... Eu vou... Não vou mentir que eu vou olhar. Eu vou ter que olhar, cara. Eu vou ter que olhar. Ó. Cara, tem que ver, né? O... O... Eu soube que S.S.R. Não é tão pica, né? Tier List. Revive the Witch. Eu vou... Eu vou fazer o esquema, cara. Não adianta. Eu vou... Eu vou... Acabou. Vou ver. Eu vou ver a Tier List. Foda-se. Vamos lá. Voltei, galera. Finalmente eu fiz, ó. Tipo, alguns rerolls, né? Alguns. Fiquei no número 57. E eu decidi ficar com esse time aqui. Porque eu consegui uma maga que tá no tier como fortíssima. E a melhor healer do jogo, tá ligado? Aí eu pensei, velho. Tá bom, então. Tá ligado? Tá bom, então. Tá suave. É a melhor healer do jogo. Essa compiler aqui é boa também. Essa Guardian é decente também. Então eu decidi manter. Eu decidi manter. Essa Destroyer também, por falar que é daorinha. Então eu falei, não. Eu vou manter por causa da maga. Que olha como é bonita também, né? Diga-se de passagem o jogo. Ó. Ó. Meu amigo, cara. Aí fica difícil, né? E a maga aqui, ó. Aí não tem como, cara. Não tem como, cara. Não tem como. É isso aí. Tá ligado? E tem aqui. Ó o design desses bonecos. São muito bonitos, tá ligado? São muito belos. É isso aí. É isso. Vou confirmar. Confirmei. Acabou. Não tem mais chororô. É isso. Beleza. É isso. E agora eu tô por isso. Eu posso sumonar mais alguma coisa? Eu não sei, cara. Não sei. Eu queria montar o time. Ver como é a montagem de time. Você vai ver como tá. O gráfico não tá bonitão. Tá ligado? Parece que tá meio blurry, né, velho? Mas tá da hora. Tá um 2Dzinho bonito. Tá ligado? Não tá ruim. Eu vou em formação. Agora eu quero ver... Eu quero ver como tá o time. Como eu faria aqui. Como assim? Backup. Backup é quando alguém morre e ele entra? Eu não sei dizer. Acho que eu mudaria a ordem, cara. Esse time aqui. Fazer assim. Pronto. E o tanque seria, né? Sei lá. Talvez não teria tanque. Em vez de ter tanque... A gente usava... Alguma outra coisa. E por quê? Isso aqui, né? Escudo. Pra todo mundo. Absorve dano. Isso aqui tanto faz, né, mano? É só um exemplo. Pronto. Aí eu manteria meu time assim. E backup, cara. Eu colocaria... A bruxa principal. Essa aqui. Voltei aqui rapidinho. Tenha uma pausada. Colocar qualquer coisa aqui. Só pra finalizar a formação do time, cara. Né? Pra ver o que acontece, cara. Pra ver como que vai ficar. Qualquer coisa aqui, velho. Botar a principal. Vou colocar a principal aqui. Eu acho que eu vou colocar essa... Eu vou colocar essa mulher do cabelo curtinho aqui, velho. Também. Na moral mesmo. Eu acho que eu vou colocar. No lugar dessa suporte aqui. Eu gostei dela, tá ligado? Eu gostei dela. Talvez tenha sentido usar. Não sei. Eu vou botar. Vou botar. Eu vou botar. Botei. Acabou. Esse é o meu time. Esse é o meu time. Element buff. Hum... Parece que tem coisinha que eu não manjo, hein, velho. Nossa. Olha ali, ó. Ah, tem que ser do mesmo elemento agora, velho. Hum... Mas foda-se. Esse é o meu time. E eu vou lançar a gameplay assim, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as primeiras impressões. Gameplay, re-roll, porra toda. Né? Tá aí pra vocês. Eu acredito que o jogo tem muito potencial. Eu não vou clicar mais em nada agora. Eu vou ver tudo em off. Tá? Depois eu trago mais alguns vídeos mostrando pra vocês algumas coisas, tá? É isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um cheiro.